O caseiro Edson Cavalcante, de 48 anos, foi encontrado morto na zona rural do município de Candeias do Jamari, em uma fazenda na linha do Rio Preto. Segundo testemunhas, ele esteve em um bar na noite de sábado, em uma moto comprando bebida. Ele teria mostrado para pessoas que estavam no bar que tinha na carteira 4 mil reais. Após comprar a garrafa de cachaça, ele voltou na motocicleta emprestada de um amigo para a fazenda. De acordo com a polícia, Prezão, como era conhecido na região, foi encontrado morto na cama com afundamento de crânio. A suspeita é que ele tenha sido atacado a pauladas porque próximo à cama foi encontrado pedaços de madeira. A motocicleta e a quantia de 4 mil reais não foram localizados. A polícia investiga o caso. Com a imagem de Eduardo Lima, Nurian Lavareda, para o Rondônia Urgente.